Olá! Vamos esperar que chegue alguém. Este vídeo vai ser em português. Tenho recebido algumas mensagens de muita gente a perguntar realmente qual é o meu negócio, o que é que eu faço. E acho que está na hora de realmente responder a essas perguntas, toda a gente, numa vez só, com o vídeo ao vivo. Nem coloquei make-up, nem me arranjarei, mas natural. Tudo é natural. Pois é, eu realmente sou portuguesa, a viver na Inglaterra, e como eu, há muita gente por aí, muito português na Inglaterra, muito português na América, e este negócio é para vocês também, tal como é para mim. E daí que há muita gente a fazer-me estas perguntas sobre o negócio, o que é que eu faço, e nem tanta gente percebe inglês. Então eu cheguei à conclusão, por que não suportar também a língua portuguesa neste negócio, e abrir também uma equipe em português. Tenho alguma facilidade em conjugar todo o treino que tenho em inglês e passar-vos em português. E daí então que resolvi fazer o vídeo para ajudar essas pessoas que não entendem o inglês tão bem, ou que sentem alguma dificuldade em perceber o que fazer, e o que é que nós fazemos, e como fazer. E então, daí que resolvi, então, facilitar um vídeo para já. Apenas vou explicar o que é, o porquê de eu ter entrado, e depois mais tarde, se realmente tiveres interesse em saber mais a informação, a partir deste vídeo já tens a noção que te podes contactar comigo, e que eu irei ajudar-te de qualquer forma, em tudo o que precisares. Então, o meu nome é Ana Pepe, para quem não sabe, eu se calhar, eu estava a tentar esperar por vir alguém online, mas se calhar enquanto ninguém vem online, se calhar eu vou começar a falar um bocadinho sobre mim, e depois quando virem este vídeo, depois de estar gravando, não perdem tanto tempo à espera que o vídeo comece. Então acho que sim, acho que vou avançar. Então, o meu nome é Ana Pepe, sou portuguesa, eu vivi na Inglaterra faz seis anos, não sou nova em network marketing, mas também não tenho assim tanta experiência. Estive noutra companhia por um bocadinho mais de 18 meses, passou dos 18 meses, adorei, adorei. É de facto um trabalho ótimo, é de facto um trabalho que nos ajuda muito a mudar, no meu caso mudou-me imenso, eu era muito tímida, eu era muito envergonhada. O inglês começou a vir com o network marketing, eu tinha muitos problemas em falar inglês, muitos problemas, eu cheguei a ter ataques de pânico, se tivesse que estar num grupo grande e falasse inglês. Então isto foi-me ajudando muito, ajudou-me a sair um bocadinho do buraquinho, começar a falar, treinar o meu inglês, ajudou-me imenso. E de facto adoro network marketing. E depois eu tinha sido mãe, tinha sido mãe há cerca de dois meses, quando me juntei à primeira companhia, então isso para mim foi ótimo. Podia estar em casa com o meu bebê, podia trabalhar, fazer dinheiro e ao mesmo tempo divertir-me. Divertia-me porque conhecia imensa gente, imensas mulheres no mesmo mundo que nós, mães também, a maior parte delas eram mães, outras não, outras porque realmente gostam do network marketing, então fiz imensas amigas. Então eu comecei a ir a eventos, que foi difícil começar, mas quando começas é fácil, é fácil. E a minha ajudou-me imenso, ajudou-me imenso. E então, eu estive nessa companhia foi 18 meses. Adorei, como já disse, adoro a companhia, adoro os produtos. E tive uma equipa de 29 pessoas, não tive mal, tive bem nos meus 18 meses, trabalhei bem. Mas, no fim, eu estava a sentir que não ia a lugar nenhum, porque é imensa gente, é imensa gente na companhia. Não quer dizer que não dê paz para outras pessoas, não estava a dar era para mim. E isso é uma coisa pessoal. As minhas amigas continuam lá, o meu time continua lá algum. E eu continuo a adorá-las e continuo a suportar o negócio delas, continuo amiga delas. Irei ser sempre, irei ser sempre, mas pessoalmente a mim não me estava a dar. E foi daí, então, que eu comecei a ouvir falar em Mael. E ao começar a ouvir falar em Mael, não entrei logo, não entrei logo. Não entrei logo, porque foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil sair da companhia onde eu estava. Não foi assim tão fácil. Mas, fui ouvindo, e realmente o facto de Mael ser uma companhia que está no pré-lançamento, realmente chamou um bocadinho a atenção. Enquanto eu, na outra companhia, sentia que não ia a lugar nenhum, porque era tanta gente, aqui eu seria uma das primeiras. E daí que eu acho que este negócio está na altura certa para te juntar. Mas, se realmente procuras fazer um negócio em casa, se realmente procuras um negócio online, então Mael é a oportunidade certa. É agora. Porque estamos no pré-lanche, estamos apenas no pré-lançamento. Estamos só à procura de pessoas motivadas, que realmente queiram abrir um negócio, que realmente queiram fazer amizades, que gostem de maquilhagem, de produtos de pele. Então, esta é a oportunidade certa. Outra coisa que me chamou a atenção nesta nova companhia é os nossos produtos. Eles são totalmente, 100% cruelty free. 100%... Para cuidar as palavras em português. Nós não testamos em animais. Nenhum fornecedor testa em animais. Fornecedor nosso. E também não usamos algum produto animal nos nossos produtos. O que é ótimo. Somos certificados e aprovados. Oh, meu bebê vem dizer olá. Já olá. Já olá. Espero que eu não venha a fazer barulho. Somos certificados por não testarem animais. E temos o logotipo do PETA. O que é ótimo. Também não usamos químicos nos nossos produtos. Então, esse foi outro das razões que eu adorei. Como também não usamos químicos, não tenho que securar a pac com a sua pele. Como eu, tenho alguns... As escadinhas aqui. Não devia mostrar, mas hoje estou sem maquilhagem, não estou sem nada. Hoje estou mesmo natural. Natural. E pronto. E como disse, é realmente uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade se juntarem a nós agora. Porque estamos ainda no início. Este é o início. Desculpem. Ele está-me a distrair. Não distraia a mãe. Come on. Go away. Não, ele quer ficar com a mãe e fazer o vídeo. Ok. Vem, isto é uma das razões por quais eu adoro este negócio. Eu posso estar em casa com o meu bebê. Ele pode estar aqui. É ótimo. Realmente é ótimo. Eu vou só... Se não se importa, eu vou só... fechar a porta. No caso, não vi mais ninguém. Um já chega. Então, como... Eu estava à espera que entrasse alguém online. Mas, enquanto não entra, se calhar eu vou ir por perguntas e respostas do qual frequentemente recebo mensagens. E então, depois, ao verem este vídeo, depois que está publicado, também podem sempre mandar a mensagem. E... Com as vossas perguntas, se não for respondidas neste vídeo. Ou então, já escreva um comentário por baixo do vídeo e eu aí irei responder o mais rápido possível. Irei mandar a mensagem de volta. Então, vou aqui ver nas minhas notas quais das perguntas que eu mais recebo. Uma das perguntas é... É claro. O plano de compensação. Ok. O plano de compensação é ótimo. Desde o momento em que te juntas à companhia, a tua primeira comissão são de 25%. Desculpem se eu misturo um bocadinho de inglês, mas eu tenho que pensar um bocadinho. É 25% da comissão. Essa comissão é recebida em 3 horas no máximo. Ou seja, cada vez que fizer uma venda, seja o que for, não há mínimo obrigatório. Basta vender um rímel, um lápis. A sua comissão entrará na sua conta no máximo 3 horas, 25% daquela venda. Ou um produto, ou dois produtos, depende do que vender. Seja o que for, receberá a sua comissão em 25 minutos. 25% em 3 horas, não 25 minutos. Pode acontecer. Pode acontecer. Essa é a nossa comissão. Para saber mais da comissão, talvez seja melhor por mensagem. Eu posso-lhe enviar um vídeo. Neste momento ainda estou a trabalhar no vídeo em português. Só tenho o vídeo da comissão em inglês. Mas, se entrar em contacto-me por mensagem, tudo o que está no vídeo eu posso-lhe explicar através de uma conversa. Talvez seja mais fácil entrarmos em conversa do que estar aqui a tentar lembrar-me de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E através da conversa eu posso ir observando as minhas notas e posso-lhe dar uma informação. Por isso, basta comentar no vídeo, pedir-me informações ou mande-me mensagem privada e eu irei mandar. Pronto. Essa é a vossa comissão. É 25% logo na primeira entrada da companhia. 25% de comissão em qualquer venda. Qualquer venda. Se, entretanto, inscrever alguns amigos ou não precisa ser amigos, inscrever alguém na vossa equipa, também irá receber comissão perante as vendas da sua equipa. O que é ótimo. Se você quiser fazer equipa, muito bem. Se não quiser fazer equipa, tudo bem. Não precisa. Há pessoas que apenas se inscrevem para beneficiar da comissão no desconto dos vossos produtos para vocês mesmos. Não será a primeira pessoa que apenas se inscreve para ter o benefício de poder comprar a maquilhagem e, em vez de pagar aquele X, vai receber a comissão de volta. Ou seja, tem um desconto para você mesma. Se, entretanto, quiser fazer equipa, melhor ainda. Depois irá receber comissão perante as vendas da vossa equipa. mas você escolhe. É o que quiser. Se quiser fazer como negócio, muito bem. Se quiser fazer como benefício, ótimo. Nada proibirá de fazer isso. Outra informação também muito importante para quem se inscreve agora. Para quem entrar no pré-lançamento, nós temos um pré-lançamento, um bónus de um pré-lançamento. Ou seja, por se inscrever agora e, se inscrever alguém na sua equipa, irá receber um bónus. O que é ótimo. São 80 euros, não, 80 libras em Inglaterra e 100 dólares na América. Esse bónus será por cada vez que inscrever duas pessoas. Ou seja, você inscreve-se ao inscrever duas pessoas na sua equipa. Se essas pessoas realmente ficarem ativas, você irá receber 80 libras ou 100 dólares. É ótimo. Para mais informações já acerca do bónus, também enviarei qualquer informação com todo gosto privado. É mensagem privada. Basta comentar no vídeo, pedir informações ou mandar-me mensagem privada. Pronto. Isso é acerca da comissão, isso é acerca do bónus. Outro. Os nossos produtos. Os nossos produtos. Eu ainda não testei. Calma. Eu ainda não testei. Mas porque estou em Portugal neste momento. Estou em Portugal faz 5 semanas. Então, não tive a oportunidade de experimentar os produtos. A minha equipa já experimentou. Alguns da minha equipa já experimentaram. Nós tivemos uns eventos na América e também na Inglaterra durante o mês de Agosto ao qual eu estou em Portugal. Então, infelizmente, eu pessoalmente ainda não experimentei. Vou experimentar no dia 10 de setembro. será o próximo evento em que eu já estarei na Inglaterra e irei então experimentar. Mas, garanto-vos que os produtos são de alta qualidade. Já foram provados por modelos para fazer o catálogo, para fazer vídeos. agora não. Olha, a mamãe está vendo o vídeo. Oh meu Deus, por favor. A mamãe está vendo o vídeo. A mamãe está vendo a mamãe está vendo. A mamãe está vendo. A mamãe está vendo. Peço desculpa. Como eu estava a dizer, vou experimentar no dia 10 de setembro, mas, muita gente já experimentou, modelos já experimentaram, a minha equipa já experimentaram e garantem que os produtos são de alta qualidade. Os nossos produtos são feitos em Itália, numa das fábricas que fornece produtos também para uma das grandes marcas que toda a gente conhece, que é a Sephora. São de alta qualidade. Wait. São de alta qualidade e um dos melhores segredos que muita gente pergunta, os preços não são caros, não são excessivos para a alta qualidade que são. Os nossos preços estão ali na média classe. Não são baratos como nos lojas, mas também não são caros como certas marcas. Vão estar ali na média classe. Dou-vos um exemplo do nosso Rimmel, que custa 18 libras na Anglaterra e 25 dólares na América. O que é ótimo. O nosso Secret Illuminator são também 18 libras e 25 dólares. Então, os preços são razoáveis. São razoáveis. a qualidade é sem dúvida ótima para os preços que nós temos. Esse é, de facto, uma das perguntas que eu sempre recebo é o preço se vai ser caro porque não usamos animais, porque não usamos químicos, porque somos feitos em Itália. Muita gente nos pergunta os preços e os preços realmente foram lançados há uma semana. Eu realmente queria fazer um vídeo live quando foi o lançamento dos preços, mas não consegui, estava na praia e não tinha internet suficiente. Pronto. Essa é a questão aos preços. Outra pergunta. Estou a ver aqui as minhas notas do que é que normalmente as pessoas me perguntam já que ninguém entra online. O kit. Ao inscrever-se, muita gente pergunta se tem que pagar. Sim, tem que pagar. mas não está a pagar por nada em vão. Ao pagar, está a pagar por um kit. Esse kit traz alguns produtos em tamanho normal, não são amostras, são também normais, do mesmo tamanho que vão para os clientes. Traz alguns, o valor é três vezes mais do que está a pagar. Vem numa mala também, que é uma mala para transportar o computador, porque somos um negócio online, então somos baseados no computador. Vem também a pulseira, que também pode ser usada como fio, que é onde pomos todos os charms de quando se faz uma promoção, de quando recebe uma promoção, que é linda, 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 linda. a cor de pausa. Mais. Nos produtos temos a mascara, temos Secret Luminator, temos a palette com oito cores, vem uns quantos, vem alguns. Informação sobre o kit, também dou com todo o gosto, basta enviar uma mensagem, tem fotos, tem os produtos todos, tem a informação dos produtos que lá vai. Acerca dos produtos ainda vou dizer mais, se alguém quiser informação, ou comprovar, eu também tenho informação sobre os ingredientes, se realmente tiverem necessidade, se precisarem, todos os ingredientes dos produtos, realmente, eu também tenho essa informação, também vos posso dar em privado. no kit, ao pagar o kit, também está a incluir o vosso website, ou seja, nós não vamos ter loja publicamente, nós vamos funcionar online, só online, ou seja, cada distribuidor vai ter um website, e é no seu website que os vossos amigos, família, poderá comprar, ok? Esse website, nós nunca vamos pagar fees, nunca. você paga o kit, na Inglaterra custa 50 e 9 libras pelo kit, que vem os produtos, vem a mala, vai incluído o kit, e na América são 89 dólares, então, nesse kit, sim, realmente, vai incluído o website, vai incluído a mala, os produtos, e então, é nesse website que toda a gente vai encomendar por você, você usa, você usa, tem um link, não vai pagar nenhum fee, e as pessoas compram diretamente no vosso website, se assim for necessário, por isso, pode vender na América, mesmo vivendo em Inglaterra, porque é tudo online, o que é ótimo. No kit, também está incluído um treino privado por a rainha do Facebook, Mary Smith, ela dá-nos treino, ensina-nos a trabalhar com o Facebook, ensina-nos a trabalhar com o Network, o que é ótimo, e esse treino, que é caríssimo, que é caríssimo, está incluído também no nosso kit, ou seja, você paga 59 libras ou 89 dólares, mas tem imensos, imensos, imensos benefícios, benefícios com isso, e esse preço também já inclui o correio, a entrega, já inclui o táxi, ou seja, não paga nada mais, 59 libras ou 89 dólares na América, com tudo incluído, o kit vale muito mais, o kit vale muito mais, não é assim tão, eu sei que nem toda a gente consegue, mas qualquer informação sobre o kit, eu também posso vos dar, acerca do que vem e o que é que beneficia, melhor talvez com fotos, talvez com vídeos, melhor do que este, outras perguntas, o mínimo de ordem, ok, esta é uma pergunta, que eu recebo todos os dias, todos os dias, todos os dias, e porquê? na companhia de onde eu vim, um dos maiores problemas que eu achei que fosse um dos maiores problemas, pelo menos para mim ou para a minha equipa, era o mínimo de, o mínimo de encomenda a fazer, ou seja, para ficar ativo, amanhã, isso está facilitado, é-nos quase dado, temos que fazer o mínimo de encomenda de 50 dólares em 3 meses, ou seja, em 90 dias, terá que fazer uma encomenda de 50 dólares, dá 37 libras, mais ou menos, que facilite-me, porque são em 90 dias, não é durante o mês, ou seja, 37 libras em 90 dias, em 3 meses, são 2, 3 produtos, ou seja, está-nos muito facilitado, e é uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias, porque, companhias diferentes, no qual onde eu estava, eram 125 dólares, mais difícil, não é que a diferença seja muito grande, mas sim, é, é, acaba por ser, não é muito, mas acaba por ser muito, não sei se me entendem, então, esta é uma das perguntas mais, yeah, que eu recebo todos os dias, não, aqui são 37 libras, ou 50 dólares, para encomendar, em 3 meses, facilim, facilim, e continua-se sempre ativo, distribuição, ok, os preços do correio, também me são, também me são questionados, várias vezes, como somos uma, como a nossa fábrica é de Itália, estamos na Europa, também não vamos pagar imenso, por distribuição, ou seja, os nossos preços de distribuição, vão ser, 4 libras e 95, ou 6 e 50 dólares, isto, se, comprar, uma encomenda, até 50 libras, ou 75 dólares, aí, será, grátis, ok, se encomendar, menos de 50 libras, e 75 dólares, pagará, 4 e 95 libras, ou 6 e 50 dólares, se for, o valor, superior a 50 libras, ou 75 dólares, em, o despacho, será, grátis, produtos, vou voltar aos produtos, não temos, muitos produtos ainda, temos alguns, temos o suficiente, para nos lançarmos em outubro, sim, temos alguns, mas, um dos segredos no mail, é que vai ser lançado, um produto, todos os meses, o que, para quem, já esteve em network marketing, ou para quem está ainda, numa companhia diferente, sabe, o quanto importante é, porque ter um produto, todos os meses, um produto novo, todos os meses, vai sempre lançar o seu negócio, porque tem sempre, algo novo, a mostrar às pessoas, e isto é um dos segredos, e de facto, muito, muito, excitante, estou muito ansiosa por isso, porque vai sempre, manter o vosso, a vossa companhia, o vosso negócio, no AUS, porque tem sempre, um produto novo, para mostrar, um produto novo, para se lançar, é ótimo, é ótimo, a partir de janeiro, 2017, nós vamos ter, um produto novo, todos os meses, passos, ah, eu esqueci-me de, no início, devia ter, ter dito, eu esqueci-me de informar, no momento, quantas, quantas distribuidoras somos, então, neste momento, somos à volta de 3.500 distribuidoras, agora, pensem, eu, quando entrei para a minha outra companhia, eu fui a 120.000, ok, não consigo lembrar do número, não me consigo lembrar do número, nesta, eu fui a 2.035, diz-vos alguma coisa? Pois a mim diz, diz, porque o mercado não está saturado, a companhia não está saturada, a minha rua não está cheia de distribuidoras, é uma diferença enorme, é uma diferença enorme, pensem nisso, porque é, de facto, um ponto muito, muito válido, pensem nisso, somos uma companhia, a começar do zero, ok, do zero, somos 3.500 distribuidoras, presentas, como quiserem chamar, e, somos 50% na América, 50% na Inglaterra, ok, ótimo, e esta oportunidade, é para, nos lançarmos já, ok, nos lançarmos já, entra agora, aprende tudo o que tem a aprender, venha receber o treino, que tem a treinar, e vamos, vamos, com toda a garra, com toda a garra, este negócio, é a sua oportunidade, e entrar agora, é a grande oportunidade, porque, como os ingleses dizem, como nós dizemos em Inglaterra, é uma oportunidade, é uma oportunidade, é uma oportunidade, do resto de chão, estamos a começar do resto, ok, somos nós, que estamos a lançar esta oportunidade, somos nós, que estamos a lançar esta companhia, e isso, de facto, deixa-me muito, muito, muito ansiosa, e dá-me toda a pica para continuar, toda a pica para distribuir esta oportunidade, por todo lado, pensem bem nisso, somos quase, 3.500 pessoas, Inglaterra, e América, 50% para cada lado, não hesitem, não hesitem, se tiver alguma dúvida, eu não vou, acho que vou acabar por aqui, acho que já falei demais, e, não é fácil, estar a pensar, no inglês e português, para o vídeo, tinha aqui o meu menino também, que me veio, pronto, oh oh, então, vamos acabar, vou acabar o vídeo por aqui, pelo menos por hoje, qualquer informação que tenham, qualquer pergunta que me queiram questionar, por favor, mandem mensagem privada, ou façam o comentário no vídeo, e eu irei responder assim possível, irei mandar mensagem, irei contactá-la o mais rápido possível, vou só abrir a porta, ok? Mais uma vez, desculpem por fazer um vídeo sem a maquiagem, sem arranjar cabelo, com o meu menino aqui a fazer barulho, ok? Bye bye! Bye bye para o meu menino! Bye bye! Bye! Pois é, por enquanto, acho que vou, pronto, vou ficar por aqui, este foi o meu primeiro vídeo em português, muitos irão vir, muitos vídeos irão vir, a partir deste, irei fazer mais vídeos em português, este foi o primeiro, provavelmente esqueci-me, de alguma informação, provavelmente esqueci-me de responder a algo, por isso, deixe o seu comentário, com todas as perguntas que quiserem, ou mande mensagem privada, eu irei responder, e não se esqueça, não é por se falar português, que este negócio não é para você, ok? Não, está errado, ok? vive na Inglaterra, vive na América, fala português, não interessa, contacte-me, terá todo o apoio, terá todo o treino que precisar, este negócio também é para você, não há barreiras na língua, não há, até porque, tem um benefício, por falar português, em vez de partilhar este negócio, com pessoas que falam inglês, você partilha o negócio, com pessoas que falam português, e garante-lhe que somos menos, garante-lhe que somos menos, mas garante-lhe que somos muitas, por aí espalhadas, ok? Há muita pessoa a falar português na Inglaterra, há muita pessoa a falar português na América, por isso, não hesite, a língua não tem barreiras, não hesite, contacte-me, eu vou-lhe dar todo o apoio que necessitar, vou-lhe dar toda a ajuda, treiná-la, treiná-la, e sim, você poderá recrutar em português, sim, você poderá vender em português, ok? Não tenha medo, não tenha medo, mande-me mensagem, e eu estarei aqui ao seu lado, ok? Obrigada por me ouvirem, neste estado, sem maquilhagem, e com o meu menino aqui a fazer barulho, muito obrigada, espero voltar em breve a fazer mais vídeos em português, é com tudo o prazer, de facto, é a minha língua materna, por isso sim, eu vou voltar, vou voltar, primeiro vou gostar de saber se há alguma portuguesa, ou português, ou brasileiro, às mãos, até algum espanhol, que entenda o meu português, se for possível, e então, o meu menino foi tirar a t-shirt, está muito, muito, muito calor em Portugal, muito calor em Portugal, vocês nem têm noção, estão, eu acho que hoje estão 41 graus, ontem estavam 41 também, mas hoje a mínima dá mais, ou seja, hoje vai chegar lá para os 43, eu acho, está mesmo muito calor, e pronto, vou-vos deixar por aqui hoje, muito obrigada outra vez por me ouvirem, muito obrigada pela vossa paciência, deixem os vossos comentários, as vossas questões, mandem mensagem privada, e não hesite, ok? Não hesite, eu vou estar aqui para vos ajudar a todos, ok? Fiquem bem, tenham um bom dia, uma boa tarde, não sei onde está, as horas são diferentes, de Inglaterra para a América, sejam felizes, e vejo-nos em breve. e vejo-nos em breve.